O que é a luta dos pedágios comunitários? O que é a vitória ontem da criação de uma empresa para que se faça uma melhor gestão dos pedágios comunitários é uma vitória por duas razões. Primeiro, porque nós temos um instrumento que melhora a gestão do atual modelo de pedágios comunitários. E segundo, quando encerrarem os pedágios concedidos no ano que vem, em 2013, nós teremos um instrumento de governo para dar continuidade às praças aonde serão encerradas as cancelas pelas empresas e assumidas pelo governo. Porque aí o dinheiro que entra vai ficar para o próprio governo que vai votar para o povo. Enquanto o pedágio concedido, o nosso dinheiro vai para o bolso de um dono de uma empresa. E este modelo, portanto, público, ele é justo porque o que eu pago volta para a estrada. E no pedágio concedido, o que eu pago vai para o bolso de alguém. E no pedágio concedido, o que eu pago volta para o bolso de um dono de uma empresa.